Música Lançada a campanha de informação sobre os direitos de liberdade de expressão e ensino em ambiente escolar. A iniciativa é do Fórum Permanente de Combate à Intolerância e ao Discurso de Ódio, constituído por universidades, escolas, entidades científicas, Ministério Público Federal e outras instâncias da sociedade. Eles receberam o apoio da Assembleia Legislativa através dos deputados da Comissão de Educação e Cultura. Nas peças publicitárias, um dos focos é o assédio ao professor através de filmagens. Eu mesmo libero para os meus alunos que gravem, para que depois ouçam o que eu expliquei, alguma questão teórica e tal. Mas, na verdade, o que está acontecendo é de uma forma agressiva. É incondicional gravar o professor, mas gravar da forma como, por exemplo, estão levantando. Então, o aluno chegar e se sentir provocado, gravar e ir para denúncias. Esse tipo de coisa é incondicional. Então, o fórum está trazendo, inclusive, na verdade, comunicando isso, informando que é incondicional. E que tem várias leis e artigos na Constituição que não permitem esse tipo de coisa. A campanha será divulgada em escolas e universidades, reforçando o que diz a Constituição e tratados internacionais assinados pelo Brasil sobre a educação para os direitos humanos. Para informar a comunidade escolar em relação aos seus direitos e à necessidade e à obrigatoriedade da educação em direitos humanos. A qual passa pelo reconhecimento da diversidade da população brasileira, das desigualdades sociais, das desigualdades étnico-raciais, das desigualdades de gênero que produzem efetivamente violência e dos discursos de ódio que incitam essa violência contra uma parcela da população mais vulnerável. E a gente tem, então, instâncias participativas nas escolas, assembleias escolares para a tomada de decisões democráticas. E é nesses espaços que os estudantes e as suas famílias vão trazer as suas narrativas, suas visões de mundo, visões plurais de mundo. Os professores também, que são diversos, com diferentes matizes ideológicos, religiosos, de concepções morais, vão trazer as suas visões de mundo. E num espaço democrático respeituoso, decisões serão tomadas. Três a quatro policiais atuando juntos contra crimes de maior potencial ofensivo. Essa equipe da Força Tática, a de Elagiado, hoje atende toda a região. Pensando em melhorar a cobertura policial do Vale do Taquari, o CRPO busca implantar uma unidade também em Estrela. A atuação em Elagiado está empurrando um pouquinho esses criminosos para Estrela, para Encantado, para outros municípios. Então a ideia é montar uma equipe com homens e mulher de Estrela para ter a mesma resposta lá e que atue diuturnamente lá em Estrela. Para ter a mesma resolutividade que a equipe de Elagiado tem quando atua aqui. Essa é a ideia, fortalecer o Vale. É importante dizer que como Elagiado está empurrando para Estrela, para outros municípios, mas eventualmente esses criminosos que estão lá voltam a atuar em Elagiado. Então vai ser importante, não só para Estrela, como para Elagiado também, que se fortaleça a atuação nesses outros municípios. Segundo o Tenente Coronel do CRPO, com o acréscimo de efetivos que o Vale recebeu no último curso de soldados, o problema para montar a equipe não seria o recurso humano, mas sim o equipamento para esses policiais atuarem. Para isso, a ideia é seguir o exemplo de Elagiado e buscar investimentos junto aos empresários. Falta os equipamentos para que nós deixemos essas equipes no mesmo nível de Elagiado. Eu não posso montar uma equipe em Estrela com menos capacidade de equipamento ou viatura que é de Elagiado, porque eventualmente elas vão atuar juntos e nós não podemos ter duas, três equipes em um nível e outra em um nível um pouco inferior. Então o Estado tem a sua velocidade para adotar esses homens de equipamento e viatura. Entrando o Instituto Cultural IP Amarelo, que é o de Elagiado, atuando também em Estrela para nós dotarmos essa equipe com o equipamento e viatura necessário, a velocidade da formação e entrada em funcionamento dessa equipe vai ser muito melhor. Então nós temos a expectativa, se o pessoal comprar a nossa ideia, que em dois meses no máximo nós tenhamos essa equipe em funcionamento. Deixar o Vale do Itacoari mais protegido e controlado com prevenção e repressão da violência. O primeiro e maior investimento é em torno de R$ 150 mil, que é para trazer uma viatura em condições para levar todo o efetivo da Força Tática, todos os equipamentos que tem lá e eventualmente ainda trazer junto um criminoso preso e ter essa mobilidade e rapidez. Então uma viatura adequada, hoje nós estamos trabalhando com um valor de R$ 150 mil, que é o mais pesado. E paralelo a isso vem o armamento, vem o colete balístico, enfim, os outros equipamentos que nós precisamos montar. Quanto mais apoio nós tivermos, mais rápido nós vamos ter uma resposta qualificada. Nesta terça-feira, o tempo no Rio Grande do Sul continua sob a influência de uma massa de ar seco e frio. O sol aparece em todo o estado, com alguma nebulosidade nas regiões leste, sul e norte. A temperatura é agradável nesta tarde, mas volta a fazer frio durante a noite. Em Porto Alegre, sol e ventos moderados. A temperatura varia entre 9 e 16 graus. Em Santo Ângelo, no noroeste, a mínima é de 6 e a máxima chega a 19. No centro do estado, em Cachoeira do Sul, os termômetros ficam entre 6 e 17 graus. O câncer tende a se tornar a principal causa de morte no Rio Grande do Sul na próxima década. A perspectiva já apontada por especialistas foi ratificada por estudo apresentado na Sociedade Europeia de Cardiologia. A pesquisa mostrou que os tumores já superaram as doenças cardiovasculares nos países ricos, como o primeiro motivo de óbitos. No caso das nações de renda média, como o Brasil, o câncer deve ultrapassá-las nas regiões mais desenvolvidas. Pesam no estado alguns fatores, como a alimentação, a herança genética europeia e o índice de fumantes superior à média nacional. O SAMU da capital concluiu o curso de aperfeiçoamento para o serviço de 10 municípios gaúchos. Desde abril, os profissionais de cidades como Camacuã e Viamão receberam orientações em aulas teóricas e práticas sobre trauma e obstetrícia, entre outras áreas. Um dos objetivos foi sistematizar condutas de atendimento imediato, muitas vezes em emergências de gravidade extrema. Segundo os especialistas, um dos momentos mais importantes do processo consiste em transmitir ao médico responsável informações precisas sobre o que está ocorrendo com o paciente, o que deve seguir padrões aceitos internacionalmente. Porteira aberta no acampamento Farroupilha. O maior evento alusivo à cultura tradicionalista gaúcha começou a tomar forma desde o dia 22 de agosto. Há cinco dias do começo oficial, o piquete Estância da Figueira está com tudo prontinho, esperando. Todos os amigos, familiares e um pouco mais, né? Quem a gente conhece, muita gente nova aqui também, sabe? E assim, tocamos até o dia 20. Porteira aberta sempre? Porteira aberta sempre. Outros tantos piquetes estão terminando as estruturas de madeira. Alguns ainda estão limpando, outros cozinhando. Hoje vai sair um feijãozinho com arroz, porque ontem muita carne, né? Só um básico hoje, que é uma saladinha. Segunda-feira, né? O fogão cheio de estilo de Eunice e Oberon já está em funcionamento há quase duas semanas. O chimarrão quentinho está sempre na mão para quem chegar. Todo ano é assim, agora eu estou com um amigo meu. Vamos pegar o resto das coisas que eles chamam de enfeite, né? Para colocar nas paredes, a gente está direitinho para esperar o povo. E vem muita gente? Bastante gente. Ontem nós tinha mais, aproximadamente, umas 50 pessoas aqui dentro. Ou seja, já começou então? Para nós já começou. Domingo passado tinha quase 100, ontem tinha umas 50 pessoas, mais ou menos. E a gente faz churrasco aqui na grelha, fogão lá, boia lá, tudo lá. Os 65 hectares do Parque Amonia recebem mais de 300 piquetes, que pelo menos por duas semanas celebram o encontro e a tradição. A gente começou com uma semana de parque, depois foi aumentando para 15 dias. E hoje é o mesmo farrupilo que a gente festeja. E onde a gente faz novas amizades, se conquista vários amigos. Isso aqui é uma grande festa, né? Antes a gente fazia um acampamento para a gauchada e hoje a gente fazia um grande acampamento, um grande espetáculo para os nossos visitantes que vêm visitar o Rio Grande do Sul. A programação oficial começa no dia 7 e vai até 22 de setembro. Por isso, as construções precisam ser finalizadas até quarta-feira, para que os bombeiros façam a fiscalização. Galponeiros aí, né? Montando seus galpões. Sabe que se monta uma cidade no coração da capital de todos os gaúchos, que é Porto Alegre. Com todas as dificuldades que tem uma cidade que hoje aqui deve circular por dia e 3 mil pessoas devem morar praticamente aqui dentro, ficar nos seus galpões, é considerável isso. Isso deve ser muito levado em conta, toda essa relação. Então, eu acho que para quem monta uma cidade assim, vamos dizer, da noite para o dia, e depois tem que desmontar, eu acho que está muito bem caminhado e tudo muito bem tranquilo aí. Legenda Adriana Zanotto